Olha, Lily! Esse aqui é o fervor. Bebê do meu coração, por favor, não chora, não. Abre o sorriso, vem feliz, brinca comigo. Bebê! Deu certo! Bebê do meu coração, por favor, não chora, não. Abre o sorriso, vem feliz, brinca comigo. O brinquedo do mal. Achei que tinha se livrado dele. Você que ia se livrar. Qual é o problema? Nós fizemos a Lily parar de chorar. De nada, tá? Vocês não entendem? Essa raposa terrível nos deixou tão loucos que quase não tivemos mais filhos. Bem, vocês certamente chegaram outro caminho nisso. Vem, querida, vamos colocar o isolamento acústico. Caramba, vocês estão exagerando. É só um brinquedinho fofo. É fofo agora, mas vocês vão ver. Todos vocês vão ver. Três noites de tortura? Eu não posso mais perder o meu sono na beleza! Eu tava tão cansada ontem à noite que eu dormi enquanto cortava o cabelo da Lori. O quê? Mãe, pai, estavam certos. Admitimos. Vinton tá destruindo as nossas vidas. Mãe, pai? Oi! Faz muito tempo que acordaram. Gente, eu não queria falar isso. Mas não temos escolha. Aquela raposa tem que sair. Tá bom, cabelo. Você sabe que horas são. Bebê do meu coração. Por favor, não chora não. Câmera de segurança. Tá bem, hein? Vai! Bebê do meu coração. Por favor, não chora não. Câmera de segurança. Brincar comigo. Vê do meu coração. Por favor, não chora não. Por favor, não chora não. Brincar comigo. Aí, Lily. Você me ajuda a montar um castelo? E se eu quiser pra você um dinossauro? Já sei, Lily. Vamos construir um forte. Tá legal, Lily. Pode entrar. Mas sem fazer cocô. Lily? Lily! Papá! Ai, meu Deus, gente. É por isso que ela tá tão triste hoje. É saudade do Vinton. Nós não fizemos ela esquecer o Vinton. Só impedimos que ela chorasse. Meninas, eu sei que nós estamos adorando a paz e o silêncio. Mas não vale a pena ser a nossa irmãzinha. Tá triste. Não queria falar isso. Mas precisamos pegar aquela raposa de volta. E eu não gostei mesmo de falar isso. Foi mal, gente. Nada do Vinton. A lixira tá vazia. Mas eu achei uma namorada pro Vite. Porcaria! O caminhão de lixo já deve ter passado. Ó o aterro! Aterro sanitário de Royal Woods. Esse lugar é literalmente enorme. Como vamos encontrar um brinquedo tão pequeno entre tanto lixo? Olhem só! Sigam aquela música chata! O meu coração Abre um sorriso e desespero e desespero e desespero e desespero. Não! O meu coração Períodos O meu coração Só pode ser Vou cair! Papá? Bebê do meu coração Por favor, não chora, não Abre um sorriso e vem feliz brincar comigo Papá! 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 Olha, podemos passar o resto da vida fazendo isso Mas pelo menos a Lili tá feliz Papá! 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 Bebê do meu coração Por favor, não chora, não Abre um sorriso e vem feliz brincar comigo Papá! Quem é que tá rolando aí? Oi! Ah, por que vocês estão enfiados em cobertores? E Lincoln, por que você tá segurando o bambam? A Lucy tá tentando preparar a gente pra ir na Casa do Terror hoje Falamos pros colegas que íamos encontrar com eles Mas não queremos parecer medrosos Ah, e sabia que eu trabalhei na Casa do Terror há alguns anos? Eu levava as pessoas na tenda de primeiros socorros quando elas desmaiavam Desmaiavam? É, levava elas no carrinho de mão Carrinho de mão? Olha só, eu vou fazer umas ligações pra ver se algum amigo meu ainda trabalha lá Com certeza eles vão deixar a gente fazer um tour por lá com as luzes acesas Talvez isso deixe vocês com menos medo Isso ia ser incrível Casa do Terror de Royal Woods Esse lugar não parece tão ruim, hein, Clyde? É, a gente consegue Tudo bem com o senhor, senhor esquilo? Bate aqui E aí, estão prontos pro tour? A gente tem que parar de fazer isso Vocês conseguem, amigos Vocês não precisam ter medo de nada Olha só, são só vinhos Eles são de papel magê É de isopor Corante alimentício Papel higiênico Iogurte com fruta misturada Viram? É tudo efeito especial Acho que você tem razão Isso não é... Não, é só a professora Bernardo A minha antiga professora de teatro E aí, professora, beleza? Bob, que ótima surpresa O que te traz a Royal Woods? Tô fazendo um tour pros meus amigos Oh, olá Olá Fala pra sua mãe que ela faz falta no Byung Pode deixar Relaxem É só o senhor Winnievski, o guarda de trânsito Ele gosta de trabalhos que ele possa ficar de pé Obrigado, senhor E finalmente, isso é o que a gente que trabalha em casas assombradas chama de porta de fuga Se ficarem com muito medo à noite, vocês podem sair por aqui Valeu, Bob, mas acho que nós não vamos precisar É, aqui só tem efeitos especiais e gente amigável da cidade Não é nada assustador Professora Bernardo A senhora não devia estar lá dentro se preparando pra assustar as pessoas? Não mais, Clyde O gerente demitiu todos os funcionários Quê? Por quê? Eles ficaram sabendo que vocês fizeram um tour hoje e não acharam o lugar muito assustador Ah, tá Então, eles decidiram fazer uma mudança completa Parece que está muito mais assustadora agora Muito mais assustador? E fizemos todo mundo ser demitido? Eu preciso de dois sacos Não se preocupa comigo, querido Isso me dá mais tempo para trabalhar no meu show de uma mulher só Vão na frente Tá bem escuro aqui dentro Nós vamos pra lá E vocês por ali Eu vejo os medrozinhos na saída Nós temos que achar a porta de fuga Eu tava pensando exatamente nisso Essa foi a experiência mais assustadora da minha vida Eu preciso de um abraço É, mas quem vai me abraçar? Vem aqui, cara Apenas saíram Clyde, a porta de fuga era muito mais longe do que eu pensava Eles precisam melhorar muito As placas Peraí, pessoal Como vocês saíram antes da gente? Bem, a gente saiu pela porta de fuga Porque aquele lugar era assustador demais Mas vocês conseguiram chegar até o final É, acho que conseguimos Vocês vão falar pra todo mundo da escola que nós somos medrosos? Não, isso não seria legal Ah, vocês são legais Desculpa por sempre implicar com vocês Imagina É, tá tranquilo Aí, vocês querem comer uma pizza lá no Gus? Claro Parece ótimo Fase completa Isso, fase 7 Ah, poxa Eu queria usar a TV Tá passando batalha de meleca Opa Que jogo é esse? O nome dele é destruição total do lixo Você tem cinco vidas pra chegar até o castelo de lixo Onde você tem que derrotar o rei do lixo Ah, isso é incrível Eu tô quase no final Eu tô tentando zerar ele há semanas Ah, e olha só quanto lixo Ih, o que é aquilo? Maçã podre Você tem que pegar três a cada fase antes de passar pra próxima Tem até um verme maneiro Ah, cuidado Isso Minha vez, minha vez Vou ficar te devendo, tá? O quê? Nem tem meleca nos meus dedos Não é isso, não É só que eu cheguei na última fase Só tenho mais uma vida Eu não posso perder ela agora Assim que eu terminar essa fase Você pode jogar o quanto você quiser Ah, mas quanto tempo isso vai demorar? Eu não sei, não Eu nunca cheguei nessa parte Hora do papá, filhos Tilapias empanadas com salgadinho de milho na mesa Vai, mais cinco minutos Hoje eu tô com uma sorte Bom, é melhor você levar essa sorte pra mesa Antes que o jantar fique frio Vamos, crianças Vamos, vamos Peraí Eu nem consegui jogar Foi mal, Lana Mas eu acho que eu só termino amanhã Aí vai ser a sua vez Ah, qual é? Eu vou jogar só uns minutinhos E vou deixar exatamente onde o Lincoln parou Ele nem vai saber que eu mexi Reserva de lixo abaixo Ah, vamos lá Fim de jogo Continuar, sim ou não? Fim de jogo? Peraí O quê? Ai, não, 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 não Voltou pro início? E então eu fiz besteira e perdi todo o progresso no jogo do Lincoln Ele vai ficar muito chateado Ele vai ficar furioso Ele nunca vai te perdoar Você acabou pra ele É Mas é por isso que ele não pode descobrir Se eu conseguir voltar pro castelo de lixo Ele não vai saber que eu joguei o jogo dele Mas eu não posso fazer isso sozinha Vocês podem me ajudar? Pula ali Jogador 1, 3 vidas Jogador 1, 2 vidas Ah, cara, eu só tenho mais uma vida Lana, você tem que terminar essa fase agora O Lincoln tá quase chegando Ai, mas esse jogo é impossível Agora eu entendo por que o Lincoln demorou tanto tempo pra chegar no castelo do lixo A lixeira tá ali É o final da fase Cuidado Não, 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 não Que jogo? Continuar sim ou não? Essa era minha última vida Não Corre, Lana Tchalve Oi, Lana Tá fazendo o que? Oh, eu fiz besteira Ai, o que houve? Eu pensei que eu podia jogar o seu jogo só um pouquinho Mas eu perdi a sua última vida Não, Lana Eu demorei duas semanas pra chegar na última fase Ai, por que que você fez isso? Eu sinto muito mesmo Eu passei o dia todo tentando voltar pro castelo de lixo A Lynn e a Lisa até me ajudaram Mas acabei perdendo um pouco antes de conseguir chegar Eu posso fazer alguma coisa pra me desculpar por isso? Não, só... Me deixe em paz Eu tenho muito trabalho pra fazer Oi Eu não quero te interromper, mas eu só queria te falar que eu fiz todas as suas tarefas E eu também trouxe um lanchinho Peguei o seu flip favorito de cereja e bonanza azul e aquelas bolachas fedorentas que você gosta Oh, valeu Ai, essa parte difícil pra caramba É, mas se você pular no ritmo da música, vai evitar todos os buracos Mentira, é sério E não é que deu certo? Você conhece mais algum truque? Sim, na verdade eu aprendi vários antes de, sabe, estragar o seu jogo Quer me ajudar a jogar? Tem certeza disso? Mesmo depois de tudo que eu fiz? Aham, dá pra ver que você se arrependeu Aí, depois que eu terminar o meu jogo, a gente podia começar um novo pra você Você é o melhor! Tim Laude pra Vitória Sim, eu chamo! Ah! Ah, 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 ah Minhas lobas de criança, cara, parece até que é Natal É, só que com muito mais coisa Ué, gente, concentra Vocês precisam se livrar das coisas E não comê-las Ah, 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 ah Ah, ah, ah Qual é? É a minha primeira torta de lama, perfeitamente envelhecida Por que a gente tem que se livrar dessas coisas maneiras? Ah, por favor, tem isso, tem isso, as velhas Eu sinto muito, crianças Mas em uma casa com treze pessoas, não tem espaço suficiente pra tudo Mas a gente pode dar um jeito, pai Todo mundo tem que fazer sacrifícios às vezes Até seu pai dou as gravatas da coleção preciosa dele de vez em quando Ah, ah, peraí E se a gente provar pra vocês que ainda usa todas essas coisas? Aí a gente pode ficar? Tá bom, mas se não usarem, a gente se livra disso tudo Fechou? Ei, você é Big Swagger Quer ouvir uma piada? Pode mandar, cara O que uma vaga faz quando toca guitarra? Uma música Isso é brilhante Que pena que a sua mãe e o seu pai não concordam Ah, qual é, meninas? Vocês mal cabem dentro disso O que você disse? Você quer que a gente cante? Peraí que eu vou pegar minha guitarra Vai, deixa eu tentar Cuidado Bebezão número um, tá passando Lincoln, essa camiseta é muito pequena pra você E esse triciclo tá caindo aos pedaços Quê? Claro que não O guidão tá meio solto, mas ainda dá pra pilotar muito bem E olha só, é a mancha do meu primeiro flip Tá bom, acho que vimos o suficiente Todo mundo lá pra baixo Tá bom, nós entendemos Vocês realmente não querem se livrar das coisas Então, vocês venceram Podem ficar com tudo Mas temos uma condição Se quiserem alguma coisa nova Precisam se livrar de uma coisa velha Um por um Podem ficar muito boa Oh, aquele Peraí Onde é que a gente vai colocar isso? A princesa Lady Bull vai dormir na minha cama Mas a mamãe e o papai falaram que a gente não podia ter coisas novas sem se livrar de uma antiga Quem disse que eles precisam descobrir? Tudo que precisamos fazer é achar um bom esconderijo Shhh Você tem que prometer que vai ficar quietinha aí embaixo Toma um livrinho pra caso fique entediada 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 Ah, uma amostra fresca para os meus estudos. Obrigada, chato. Eu não sei o que é isso, mas se é de graça, é do Flip. Ah, uma amostra fresca para os meus estudos. Marqueiro! Charles, não! Eu posso saber o que está acontecendo por aqui, crianças? Desculpa, mãe e pai. A gente quebrou a regra e trouxe várias coisas novas. Tô vendo. Mas a gente também não queria se livrar de nenhuma coisa antiga e foi por isso que a gente escondeu tudo. Isso é decepcionante. Nós fizemos um acordo. Eu sei, vocês estavam certos. Em uma casa com 13 pessoas não tem espaço para coisas antigas que a gente não usa mais. É, a gente promete que vai começar a doar tudo. Mas posso ficar com o meu burrito? Por favor, eu já tenho nome para ele. Verde. Coisas grátis! Venham aqui pegar! É aí que você grita o seu apelido. O meu é Linsanidade. Aposto que vai pensar num legal. Tenha uma infeliz escavação de túmulo. Arrasa, garotinha! Uau! Vocês se livraram de muitas coisas. Ah, bom trabalho, crianças! Ah, peguem elas! Cara, olha o que você está perdendo. Uma meta de montar sanduíche. Este vídeo é da festa da menina Jordan? É, olha só quanta comida. Aham! Olha só, Zack. Tem tatuagem temporária lá na festa da menina Jordan. Ah, cara! Eu estou bem. Eu caí em cima do estrume. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove. Que pena que você não está aqui, Lincoln. Eu pretendo quebrar o seu recorde de bola canhão hoje. Olha só aquele trampolim. Vai fazer um tsunami. Chegou outro vídeo da festa? Não. São só os meus pais perguntando se eu reapliquei o repelente. Mas isso aqui é o vídeo da festa. Aí, olha o que está rolando. Já pode estar de brincadeira. Um tomo água? Não acredito que estamos perdendo isso. Talvez o Linha não se importe se a gente der um pulinho lá só por um tempinho. Achei vocês! Nossa, isso é muito bom. Uh, melhor noite da minha vida. Quem é que precisa de festas na piscina quando se tem tudo aqui nessa fazenda enorme? Vamos, temos que pegar agora as cascavés. Ah, cara, ele não vai aceitar. Pois é. Mas e se ele não souber? Podemos esperar ele dormir e aí a gente dá um pulo na festa rapidinho. É, se nós voltarmos antes dele acordar, vai ser tranquilo. Mamãe, vida do abraço. Não é fácil ser ágil. Tem dourado ou prateado? Eu quero um visual de DJ de invasão alienígena. Alguém tem umas sungas sobrando pra emprestar pra nós? Não, mas só tem meninos aqui. Podem entrar de cueca. Todas as meninas estão ali. Espera um pouco. Molho picante? Eu achei que era ketchup. A minha lerdinha. Nossa, meninas, não posso ser visto assim. Isso aí, yeah! Hora de colocar um som intergaláctico. Que isso? Aviso, pode causar perda de cabelo grave em ruibos. Que? Nossa, achei que eu que tava ruim. É! Ei, olha só quem apareceu pro concurso de bola de canhão. É comigo mesmo, Molly. Lincoln, elas vão ver a gente de cueca. Ai, eu esqueci. Vamos sair daqui. O galpão! O que que aconteceu? Molho picante. Tinta de cabelo. O que houve com vocês? Ladrão de roupas. Não devíamos ter saído da casa do Linho. Eu devia ter ouvido a minha barriga. Nós vamos ter que passar a noite toda aqui. Porque eu com certeza não vou sair assim. Temos que voltar pra casa do Linho antes que ele acorde. Senão ele vai ficar muito chateado da gente ter saído. Ah, o Lincoln tá certo, gente. Bom, nós só podemos fazer uma coisa. Rusty, usa sua cara assustadora como distração enquanto nós fugimos. Não, Zack. Vamos fazer isso juntos. Vamos ficar escondidos e torcer pelo melhor. Tá bom. Vai na frente, Rusty. Você é mais alto. Nossa, aquele leite de cabra me derrubou legal. Eu também. É, fundamente. É sério? Mas então, isso foi antes ou depois de irem pra festa da menina Jordan? Como assim, Linho? Festa de quem? Não conhecemos a menina Jordan. Ah, qual é, gente? Parece que o Rusty beijou uma colmeia e que o Zack foi atropelado por um cortador de grama ou algo assim. E vocês dois tão só de cueca. Gente, eu não nasci ontem. Tem razão, Linha. Nós fomos mesmo. E tem mais, sentimos muito. Mas a festa da menina Jordan parecia tão legal. Tinha sanduíche, tinha toboágua, tinha... Ai, eu sei, eu sei. As pessoas já tinham me mandado vídeos da festa. Ah, mas eu achei que a gente tava se divertindo aqui, então eu não quis falar nada pra vocês. E a gente tava se divertindo. A gente não devia ter ido. Foi mal. Nós somos horríveis. E se for ajudar em alguma coisa, nós com certeza pagamos por isso na festa da menina Jordan. Olha, eu sei disso. Eu recebi esse vídeo também. Não precisamos reviver isso. Então ainda somos amigos? Com certeza. Vocês não vão se livrar de mim fácil assim. Os vizinhos são espiões. Querido, você faz isso com os novos vizinhos sempre que você e o Cláudio tem um hobby novo. Ah, ela só tá tomando um flip. Ei, Segway, tem certeza que eu não quero de cereja? Eu não gosto de cereja. Isso é estranho. Quem não gosta de cereja? Compre flips. Ei, mentira, esse bicho tá aqui, sabia? E não volte mais aqui. Tô sentindo um ventinho na minha cabeça. Escola de Royal Horse. Foi mal, parceiro. Ativando o dispositivo de escuta de peperoni do agente Steel. Então, garoto novo, tem algum plano legal pro final de semana? Vai rolar uma luta na gaiola lá no quintal, se tiver afim. Valeu, mas eu tenho que desfazer as malas, limpar, limpar o lixo pra fora. Peraí, Clyde. O caminhão de lixo só passa na terça. Tem alguma coisa fedendo aqui. Foi mal, pessoal. É que o iogurte da vovó é bravo. E agora, o que temos aqui? Hum, a Carla e as cerejas. O Jeff e todos os livros da biblioteca. A mentira descarada do Ryan sobre tirar o lixo. O que significa tudo isso? Talvez o agente Steel possa ajudar. Lincoln, olha, na edição 7, tirar o lixo significa que o malícia tá planejando algum tipo de destruição. É verdade. Hum, mas o que tem pra ser destruído em Royal Woods? As cerejas! É claro, foi por isso que a Carla perdeu a cabeça. E se eles destruírem a oferta de cerejas, vão prejudicar a economia local. E vão ficar no controle de todo o estado de Michigan, que nem o malícia quando tomou o Polo Norte e fez o Papai Noel de refém naquela edição de Natal. Ah, eu não li essa daí. Ela é boa, Bessa. Agente McBride, eu tô no sótão. Ah, nós temos um problema. A Lola destruiu o nosso disfarce. Tá todo mundo indo até você. Caramba, vou ter que ir rápido. Beleza, cara, me ajuda nisso aqui. Claro. Edição número 4. O agente Steel teve que redirecionar a máquina do malícia pro moto desativar. Pra fazer isso, você tem que retirar o painel lateral. Ainda bem que eu sempre ando com a mecaneta do agente Steel com função de laser e penduricalho de gatinha. Então, que fio eu tenho que cortar? Eu não sei direito. Pode ser o marrom cor de terra ou o avermelhado. Você vai ter que escolher um. Lincoln. Caramba, o que você tá fazendo na casa dos vizinhos? Eu posso explicar. Os Meadows são espiões. Eles trabalham pra uma organização do mal chamada Suspense. Estão prestes a destruir todas as cerejas de Michigan. Eu e o Jeff trabalhamos pra estação meteorológica. Essa máquina monitora os sistemas de tempestade que estão vindo em direção a Royal Woods. E aproveitando, vai fazer muito, muito calor esse final de semana. Foi mal, pessoal. Eu mandei muito mal dessa vez. Olha, eu sinto muito por isso. Nós vamos ter uma longa conversa com o Lincoln sobre limites. Tá bom, pessoal. Vamos embora pra deixar essas pessoas super pacientes em paz. Agente Laude, a missão foi um sucesso? Não, Clyde, amigão. Foi um total fracasso. Câmbio e desligo. Iniciando a aniquilação total de cerejas em 20 segundos. Realmente vocês são... espiões. E o seu filho tá certo. Nós trabalhamos pro Suspense. Sociedade underground secreta de pêssegos pra entravar nossos serviços de exportação. E é tarde demais pra nos deter agora. Tarde demais e tempo suficiente. Ativar as sapatas de bonito agente seu. Três, dois, um. Cancelando a aniquilação de cerejas. É! Você pode ter impedido a gente dessa vez. Mas nós não vamos parar até que os pêssegos da Geórgia comandem o mundo das frutas. Peraí, nós não vamos deixar. Vamos levar vocês direto pra porcaria do FBI. Mas antes tem que nos pegar. Que porcaria é essa? E aí, senhor Grouse? Não te vi aqui. Olha só o meu carro novo. Uma incrível máquina de detectar tesouros com um sensor altamente sensível. Não perde o seu tempo procurando no parque. Já procurei por tudo. Helena! Por que que você... Ai, acho que encontrei alguma coisa. Com licença. E antes que pergunte, a Lola Loud trabalha sozinha. Tchauzinho. Ai, como consegui correr tão rápido. Eu treino bastante tirando os invasores do meu quintal. Sai do que o carro! Com certeza, essa cidade é pequena demais pra nós dois. Só que eu não vou parar. Eu nunca desisto. Então, temos que dividir Royal Woods. Você não invade o meu território e eu não invado o seu. De acordo? Parece que temos um acordo. Praia do Bumbum Irritado Hum, eu acho que aqui é parte do meu território. Hum, tudo certo. Eu tô do meu lado. Minha, eu tô do meu lado. Minha, eu tô do meu lado. Minha, eu tô do meu lado. Sai pra lá, vovô. Sem chance, carota. Nossa, agora olha bem pra isso aqui. Tá do meu lado da linha. Vem sonhando, é claro que tá do meu lado. Tá do meu lado. Ai, qual é o seu? Olha bem, não tá não. Olha. Bom, pra dizer a verdade, a vocês está dos dois lados. Ah, então a metade é minha. É, tá bom. A gente vende na feira de pedras e metais preciosos amanhã e divide o dinheiro meio a meio. O que você acha? Tô dentro. Agora, nenhum dos dois vai poder pegar até a gente levar pra feira de amanhã. Peraí, por que ficam com a chave? Calma aí. Não se preocupe. Não vai ficar aqui muito tempo. Eu como muita fibra. O que você tá fazendo? Onde o senhor escondeu? Ah, eu nem cheguei perto do diamante. Ai, deve estar falando isso só pra disfarçar. Ei, tire suas mãozinhas imundas das minhas coisas. Você também está agindo como alguém que pegou um diamante e tá tentando disfarçar. Vai ver, a pedra tá na sua casa. Ele tá aí dentro, não tá? Charles, pode ir fundo. Onde tá o diamante? Onde é que ele tá? Todo mundo bem. Valeu aí, viu? Peraí, o que tá acontecendo aqui? Bom, essa coisa que vocês chamam de filha pegou o meu diamante. Nosso diamante? Eu não peguei. Ele pegou. Pegou sim. Pera um pouco aí. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Essa é uma das minhas caixas mágicas. Tem um fundo falso. O diamante deve ter caído. Então, quer dizer que tava aí dentro o tempo todo? Isso. Ah, desculpe por tudo isso, pequena Laude. Acho que eu devia ter confiado mais em você desde o início. É, me desculpa também. Opa, desculpa, Lily. Tenho que mudar de canal. Tá na hora da Operação Tempestade de Sobremesa. Operação Tempestade de Sobremesa. Oh, calma. Vocês ouviram? A Lily acabou de falar a palavra com o R. Onde foi que ela aprendeu isso? Você é menos que Pluto. Não é nenhum planeta. Quando ouvir as minhas simas, você vai falar... É meu, Jenny. Como pode que me deu no nosso segundo aniversário? O que nós vamos fazer? A entrevista importante pra creche da Lily vai ser hoje. Se ela ficar assim, não vai entrar pra escola. Toda essa vida... Eu vou me divertir. Ela não viu, Lana. Eu acho que você vai ter que fazer de novo. Ai, o meu dedinho. Ele tá doendo. Tioca, Luca, Luca. Tá funcionando, Lola, agora. Aquela série que estreou na televisão é muito legal, não acham? A Lily não viu, Lola. Acho que vai ter que fazer de novo. Lisa, é a sua vez. Lily, vamos fazer umas rimas mais apropriadas pros seus ouvidos de bebê. Ufa, Zavata. Oink, faz o porco. Quero ver você dançar de um jeito todo torto. Oka, 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 oka. Bom trabalho, Lisa. Pai. Dançar, dançar, dançar. Você usa peruca? É, experimenta no Clé, que deu errado. Não, não, Lily. Isso aí não é pra você. Oka! Ai, não deu certo. Ela continua falando. Agora vamos fazer isso do meu jeito. Bem-vinda, doutora. Essa é a nossa mais nova, Lily. Lily, diz oi. Tô, meleco. Tá bom. Eu entendo por que você disse meleca. Sua mão tá cheia dela. Então, nós já podemos começar? Ah, crianças, o que estão fazendo? Podemos ficar pra ver. Estamos muito orgulhosos da nossa irmãzinha. Bom, se vocês precisarem... Tá certo, vamos começar com a entrevista. Senhora Lily, você gostaria de brincar com esse brinquedo? Acho que ela não gosta muito de ferramentas. Eu entendo. Então, que tal esse instrumento musical? Ela também não gosta muito de guitarras, cara. Mas eu gosto. Muito maneiro. Eu acredito que todas as crianças gostem de bolas que quicam. Eu vou pegar pra você e... Minha nossa! Desculpa, pelo amor de Deus. Deixa a gente te ajudar. Crianças, vejam só o que fizeram com a doutora Chateau Boots. É Chateau Boots. Tá bom, crianças, pra fora. Na verdade, eu preciso que vocês saiam também. Eu preciso saber como a Lily vai se sair sozinha. Ah, é claro. Viu? Acho que ela também não gostou da gravata. Bem, a minha avaliação tá completa. Portanto, nós adoraríamos tê-la como parte da nossa família de bebês. Só levem muitas fraldas. Isso é uma ótima notícia. Muito obrigada, doutora. Estamos muito felizes. Leva os lanchinhos pra viagem. Obrigada. Eu vou levar mesmo. Toca! Ela acabou de falar a palavra com R. Por favor, não culpa a Lily por falar a palavra com R. A culpa é toda nossa. É verdade. Ela tava literalmente só imitando nosso mau comportamento. Ela realmente é a garotinha mais fofa do mundo. Crianças, a Lily não falou a palavra com R. Acho que ela só queria uma rosquinha. Viram? Rosquinha! Rosquinha! É. Rosquinha, querida. Rosquinha! Ela aprende rápido. Nos vemos semana que vem na creche, senhorita Lily. Rosquinha, querida.